Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente, hoje dia 20 de janeiro de 2021, nos encontramos aqui no município de Guaribas, Piauí, sul do estado, observando, registrando a realização desta obra inédita, que está sendo alavancada aqui pelo governo do estado, o governador Elton Dias, que se faz inclusive presente aqui, juntamente ao diretor-geral do DERP, Departamento de Estradas e Rodagem do estado do Piauí, José Dias de Castro Neto e também outros membros da equipe administrativa do governador Elton Dias. Aqui nós estamos observando realmente os trabalhos estão sendo alavancados a todo vapor, registramos aqui até mesmo o governador Elton Dias aqui dando uma puxada no rodo aqui, ajudando aos trabalhadores, mostrando aqui como é que se faz, como é que se puxa, como é que se deixa o asfalto realmente compactado e bem distribuído. E, na verdade, após essa passagem de rodo aí do governador, governador Elton Dias, aí então foi a vez de outros membros integrantes da comitiva que estiveram presentes em Guaribas neste dia tão gratificante. São outros amigos, funcionários do governo, do estado, e agora nós temos aí a presença até mesmo de José Dias de Castro Neto, que é o Castro Neto, secretário e diretor-geral do DERP, Departamento Estadual de Estradas e Rodagem do estado do Piauí. Obrigado.